Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série O Poder e a Lei ganhar uma terceira temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente Quem já assistiu a segunda parte da segunda temporada da série veio me perguntar se ela ganhará ou não uma nova temporada E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix e as produtoras responsáveis pela série ainda não confirmaram se ela ganhará uma terceira temporada Porém, as chances dessa renovação acontecer são imensas até porque O Poder e a Lei é a principal série original de tribunal Da plataforma de serviço de streaming e além disso ela tem números incríveis de audiência E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o terceiro ano da série estaria chegando aqui no Brasil Entre julho e dezembro do ano que vem E você, já assistiu a segunda parte da segunda temporada de O Poder e a Lei? Gostou do que viu e não viu a hora da série ganhar uma terceira temporada? Deixa aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama filmes e séries, esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!